Galera, só vamos ver aí, chacoalhar a rede agora, tá ligado? Porque daqui tá ruim pra filmar, tá ruim pra filmar Uma boa sorte pra Brandina aí, galera É campeão! É campeão, caralho! É, porra! É campeão, caralho! É nóis! Pega a peça lá, molecada aí, ó! Pega essa porra aí, caralho! Pega essa porra, caralho! É nóis, porra! É nóis, porra! É isso aí, porra! É campeão! É campeão! É campeão! É nóis! Pua! Pua, Brandina! Ah, galera, pega essa porra! Pega essa porra! Pega essa porra! Pega essa porra!